Música Em torno de 150 mil moradores do território de paz do bairro Rubemberta vão contar com dois novos espaços que devem diminuir os índices de violência na região. Um deles é a nova sede do 20º Batalhão da Polícia Militar. O outro é um ponto de cultura que terá oficina de rapigdô e pista de skate. O evento de inauguração dos dois locais aconteceu nesta quarta-feira no Centro Vida, na zona norte da capital. Teremos aqui então nesse primeiro momento a demonstração de uma ação de polícia ostensiva. Na sequência o ponto de cultura. Um ciclo completo da segurança pública em que trata da ação de polícia e ao mesmo tempo trata das ações sociais e também da qualificação da formação dos profissionais. O bairro Rubemberta é um dos recordistas no número de homicídios em Porto Alegre. Geograficamente hoje nós estamos no centro da área do batalhão. Então dentro daquilo que nós pretendemos, com certeza vai melhorar, porque aqui muitos brigadianos vão entrar e sair de serviço. Então vai aumentar a rotatividade de fluxo de brigadianos. E coincidentemente a ação de presença da brigada vai fazer com que a redução da criminalidade naturalmente venha a reduzir. Ele vai ser um espaço de referência para a juventude. Então é isso que a gente quer criar, um referencial onde a juventude possa se capacitar na área da cultura, possa andar de skate, possa fazer o hip hop, mas também possa ter uma formação de cidadania, possa ter uma formação cidadã, possa discutir temas da atualidade, possa abrir os seus horizontes. No encontro também foi realizada a formatura de 27 policiais no curso de especialização em segurança pública, promovido pela Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos e a URGS.